Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vou entrevistar aqui a Liliane Bortolucci, é a diretora da Science Serigrafia Textio. E aí eu tenho algumas perguntas que vocês enviaram aqui, nossos inscritos, e a gente vai passar aqui para a Liliane Bortolucci. Liliane, nós estamos aqui na Comunidade Web. É um prazer ter você aqui, ter recebido a Comunidade Web. A gente tem umas perguntinhas para fazer. O que vocês estão esperando da Science Serigrafia para esse ano? Deixa eu só agradecer a oportunidade. Para a gente é bastante importante ter esse canal de comunicação. Vocês são bastante acessados na internet. Então, espero que essa mensagem chegue para vários visitantes do seu portal e que eles visitem a feira também. Muito obrigado. Legal mesmo. Bom, vamos lá. A Serigrafia vai ser de 12 a 15 de julho. São 27 anos aí conectando pessoas, tendências e negócios. São 30 mil visitantes ao total por dia? Não, não. Ao total. Senão, não cabe no pavilhão. São quatro dias de feira. Ela vai na quarta, quinta, sexta e sábado. Então, é de 12 a 15 de julho. Durante a semana, ela vai funcionar das 13 às 20 horas. E no sábado, das 10 às 17. E durante, essas 30 mil pessoas são esperadas, distribuídas aí durante esses quatro dias de evento. Bacana. Muito bem. São 25 mil metros quadrados, 600 marcas de expositores. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. A gente ainda está finalizando, né? Ainda teve muita divulgação. Então, graças a Deus, a feira está indo muito bem. E nossa expectativa realmente é chegar nesses 25 mil metros aí de atração. Porque é muita novidade, muita coisa diferente aí que o pessoal vai ver durante a feira. Ah, beleza. Vamos aí às perguntinhas dos internautas. Aqui, uma das perguntas que foi mais questionada, na verdade, é se vai haver palestra, algum fórum, né? Nesses eventos, nesses quatro dias de evento, na realidade. Vai ter um pouco de tudo, tá? Então, a pessoa que for visitar o evento tem que se programar bastante, porque tem uma grade de palestras nos fóruns, cada dia focado para um segmento, tá? Então, tem o fórum, nos quatro dias da feira, um é focado no texto, o outro em substrato, o outro comunicação visual, e no sábado é para empreendedor. Tanto que o SEBRAE vai fazer uma série de palestras aí no sábado, que é focado em empreendedorismo. Fora o fórum, que acontece num auditório fechado, nós temos diversas outras atrações na feira, tá? Que nós procuramos desenvolver baseado nas pesquisas que nós fizemos de visitantes das edições passadas. Então, nós começamos um trabalho voltando no tempo, para atender a demanda dos visitantes e dos expositores. Então, as dos expositores, a gente vem trabalhando junto com um grupo de expositores que nós montamos para ajudar a fazer o melhor evento para todos. E de visitação, nós trabalhamos com focos grupos e entrevistas que nós fizemos com os visitantes, tá? Então, eles pediram muita coisa interativa. Então, nós vamos ter a Arena do Conhecimento by Seed, que vai ser o envelopamento de carro. Então, que ele vai mostrar as técnicas de aplicação, envelopamento, e vai fazer bastante... Tem vários sorteios que ele vai fazer durante o evento. Então, ele vai mostrar as técnicas. É para a pessoa aprender a fazer o envelopamento nos carros, tá? Nós temos a Arena Técnica. A Arena Técnica são palestras e slots de 45 minutos, que cada expositor, o expositor que contratou esse slot, ele transmite aquela mensagem diretamente para quem está visitando a feira. É gratuito, você está passando lá no estande, você entra, senta e assiste a palestra. Ah, interessante. Então, é aberta para quem está passando ali na feira. Nós temos o Circuito de Impressão Digital Têxtil, que é um circuito de como você deve se preparar para fazer uma impressão têxtil. Então, desde o desenho até a impressão final no tecido. Temos a Serigrafia em Ação, que é uma outra atividade que nós buscamos para o evento, porque nós ouvimos na pesquisa, ah, tem pouca serigrafia na feira, e a feira chama Serigrafia. Então, nós fizemos uma parceria com a Gênesis, com a Tucano e com a Global, que vão fazer essa área da Serigrafia em Ação. Então, vão ser apresentações de 50 minutos cada apresentação, e depois eles ficam tirando as dúvidas de quem quer aprender mais sobre serigrafia. Você vê que é bastante coisa. É bastante coisa. Tem o Sebrae Móvel, que ele vai fazer diagnóstico empresarial. Então, você leva, é um raio-x da sua empresa. Você leva como as suas dúvidas, como é que você deve precificar, como você deve cuidar dos seus custos e receitas, e o Sebrae vai te ajudar a performar melhor na sua empresa. Então, ele vai estar lá com esse Sebrae Móvel. Fechamos agora uma parceria com a Fiesp e a Bigraf, que é a sala de crédito. Então, nós vamos ter bancos, pela primeira vez, nós vamos ter bancos que vão avaliar. Você quer comprar, você é visitante, quer comprar um equipamento? Você já vai no stand e aí, ah, esse é o equipamento que eu quero. E aí, você vai nesse stand dessa sala de crédito, que eles vão te instruir da melhor forma como você vai conseguir pegar esse dinheiro emprestado para comprar o equipamento que você precisa. Então, teremos bancos lá na feira, que é para atender a necessidade também desse empreendedor aí de comprar o equipamento na feira. Posso continuar? Pode, muito bom isso aí, hein? Então, tá bom, tem mais coisa ainda. E o Decor Express. O Decor Express é uma tendência da aplicação, uma área que nós montamos para atender essa demanda de aplicação de impressão digital em novos produtos, novos substratos. Então, nós vamos ter quatro ambientes decorados, tudo impresso. Então, tem adesivos, tem os tecidos, então, tudo que tem naquela área... Comunicação visual, né? Isso, tudo que tem naquela área, naqueles quatro ambientes, que tem uma curadoria, tem uma designer de interiores, e ela vai, ela está decorando essas áreas, mas tudo focado com comunicação visual. Então, para mostrar a aplicação nova e a tendência de mercado na decoração. Bacana, hein? Bastante novidade, hein? Agora, não tem mais o que questionar em relação também à serigrafia, né? Que já era a próxima pergunta. Por que o pessoal tem dito, né? Por que Sine e Serigrafia, sendo que hoje está tomando conta sublimação, né? Sine, né? Comunicação visual e pouca serigrafia. Porque até 2012 tinha bastante, né? Tinha aqueles quiosques, os estandes enormes de serigrafia. Então, agora, o pessoal está voltando mesmo. É, o nome da feira, né? O Serigrafia Sine, vem desde a primeira edição do evento, que eu nem conheci, né? Então, vocês conhecem muito mais do que eu. E ele vem carregando esse nome desde essa época. Então, não tem por que a gente tirar o nome, mudar o nome. Embora haja já uma estratégia aqui da gente mudar a marca da feira. Mas isso é um trabalho, mas para mais pelo menos duas edições, a gente trabalhar ainda com o nome Serigrafia Sine. Porque não tem como a gente ficar incorporando cada setor no nome da feira, né? Senão fica um nome gigantesco. Então, essa é a nossa nova tarefa aí para as duas próximas edições, da gente pensar numa marca nova que uma única, uma simbologia, um nome, que a gente consiga abranger todos os setores. Aí, facilita. Ah, mas a sublimação não está no nome, a Serigrafia não está no nome, o Sine não está no nome. E a gente tentar ficar com uma coisa mais uniforme dentro do setor. Outra pergunta que os inscritos nos enviaram bastante aqui é se vai ter o evento, a Sine Serigrafia, no Rio de Janeiro. O pessoal questiona bastante, né? Ainda não. Ainda não. Futuramente, pode ser. Acho que a gente precisa melhorar a nossa economia, né? Até para que os expositores tenham fôlego de participar em vários estados, levando seus produtos. É um investimento que os expositores fazem e ele precisa ter retorno dessa participação, né? Então, a gente melhorando a economia, pode-se pensar depois de expandir a marca para outros estados. Hoje, neste cenário, a gente vai ficar só em São Paulo aí, por enquanto. Bacana. Então, respondida aí, pessoal. Bom, aqui, para a gente finalizar, tem um outro evento, Liliane, na mesma data, no qual pode atrapalhar, assim, dividir um pouco o segmento, né? Porque os nossos inscritos, na verdade, nessa outra feira, também trata bastante dessas informações, como comunicação, silhuete, até mesmo sublimação. Vocês sabiam dessa feira, para que não acontecesse a mesma data do evento? Nós tivemos, primeiro, que atender a primeira demanda dos nossos visitantes, que era levar a feira para julho, né? Então, nós saímos do Anhembi, voltamos para o Center Norte e voltamos com a feira para julho. E, com essa mudança, nós tivemos que nos adaptar ao calendário que o pavilhão tinha disponível para nós fazermos o evento. E, batido o martelo que a gente realmente ia fazer a feira no Center Norte, aí nós sabíamos, realmente, que a outra feira ia ser na mesma data, né? Mas, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, para quem está fora de São Paulo e que vem para visitar uma feira, aí já aproveita, fica uma vez só e já visita as duas feiras, né? Isso é verdade. E quem está em São Paulo, como as feiras são quatro dias, dá para fazer as duas visitas, né? Assim, tranquilo. Um é no São Paulo Expo e outro é aqui no Center Norte. Então, é só a pessoa se organizar para ver qual dia que interessam as palestras, que dia que... Ah, o meu foco é mais na sublimação, me interessa mais o fórum de sublimação. É a pessoa só se agendar direitinho para ir no dia certo, que é para cobrir aquele dia que ele tem de visitação. Eu acho que um dia só não dá. Eu acho que vai precisar de dois dias de visitação na feira. É verdade. Bom, aqui, a princípio, foram essas perguntas. Você tem alguma coisa para finalizar aqui para a gente? O pessoal que está nos assistindo? Tá. Eu gostaria de pedir para que as pessoas fizessem o credenciamento antecipado, para se economizar tempo, não ficar fazendo lá na hora, né? Porque senão vai ter que preencher uma fichinha para fazer o credenciamento. Então, pessoal, se credenciem na internet, já vai, já imprime a sua ficha, já chega lá na hora, é só pegar a credencial e depois é só ler o código de barras e já está dentro da feira. A feira é gratuita, só entra maior de 16 anos, né? E convido todos aí para participar do evento. E também, olha, quem tiver interesse para se inscrever no fórum. Porque o fórum também tem que... Ele é gratuito, mas tem que se inscrever porque ele é por ordem de chegada. A gente tem número limitado de cadeiras, então vejam no site serigrafiasign.com.br, já se inscrevam na feira e já se inscrevam no fórum, que aí tem acesso a todas as novidades e atrações aí do evento. Bacana. Vale lembrar que a Comunidade Web vai estar com o stand lá e aí vamos fazer um barulho com vários sorteios de todos os nossos parceiros da Comunidade Web. Beleza? Muito obrigado por ter assistido e aguardo vocês aí de 12 a 15 de julho no Expo Center Norte. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Valeu mesmo, hein? Obrigado pela entrevista. Obrigada. Obrigado.